definida, ou como um outro bispo amigo meu, o bispo lá de Assis, o bispo que já é emérito já, uma vez eu fui almoçar com ele e aí depois do almoço nós estávamos conversando sobre a igreja, então ele disse assim, pois é, após o almoço, pois é, essa é a hora dos leigos, falou num tom assim de bastante profecia, essa é a hora dos leigos, porque o clero vai todo ele para a cesta, mas para a gente deixar de lado aquela ideia de que leigo pode ser uma palavra até um pouco pejorativa, não é assim que a gente entende de vez em quando, quando a pessoa não sabe alguma coisa, ela é leigo no assunto, é leigo no assunto, né, então é um, é um, é um, para tirar essa ideia de, 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 uma ideia assim muito pejorativa do termo, né, então nós vamos, é, primeiramente definir um pouquinho essa, essa questão do leigo para, para, para nós, é, termos bastante consciência disso, eu preparei uma, 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 uma folhinha aqui, eu acho que seria bom já, a turma já pegar desde já essa folhinha, é, é, eu acho que deve ter suficiente para, 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 para todo mundo, nós vamos, e, isto é, uma só para cada um, é, é uma, é, ao menos é alguma coisa que vocês vão levar para a casa de vocês, né, porque aqui tem alguns elementos muito bons e que vai fazer também a gente refletir um pouco, então, a gente falou de leigo, falou de papel do leigo, né, é que, é algo que o leigo faz, né, mas a nossa questão não é só ficar no fazer, nós temos que ver o que é que pode nos animar a isso, e para animar a gente tem que tomar consciência de que tem que, nós temos que ter uma espiritualidade mesmo, espiritualidade é uma mística, é, espírito, né, é, é, é a, é a anima, no latim anima significa a alma, né, a alma, o grande comentarista, o grande comentarista de, de futebol, ele diz assim, que quem, quem ganha no, no jogo não é o corpo, é a alma, a chuteira tem que ter alma, se não vai, se não, se não, o time não ganha, por isso meu time está tão ruim também, né, está faltando uma alma desse time. O nosso roteiro vai ser o seguinte, olha, nós vamos ver um pouco o fundamento dessa espiritualidade, depois vamos tocar em dois textos fundamentais da Bíblia, a Última Ceia e os discípulos de Amaus, depois eu vou vender meu peixe aqui, né, porque o leigo começou a ganhar dimensão mesmo, é, com o Sr. Vicente Palotti, ele é considerado um dos precursores do Conselho Vaticano II, então, tem uma questão muito própria dele aqui, que fala da espiritualidade leiga, e depois então, quem quiser perguntar alguma coisa, ou comentar alguma coisa, vai poder fazer isso sem problema algum, né, antes de passar aqui à frente, é, reparem que, que eu, quando eu vou citar aqui os textos fundamentais, que fala Última Ceia e dos discípulos de Amaus, um detalhe assim, bem catequético, perceba que a Última Ceia é mencionada pelos quatro evangelistas, mas, olha, Mateus fala no capítulo 26, e ele usa, ele usa, do capítulo, do versículo 17 até o 30, isto é, ele usa, ele usa, quantos versículos aqui, 17, 13 versículos, para falar de uma ceia. Marcos, no capítulo 14, ele usa, do capítulo 12, ele usa, do capítulo 12 até o, o versículo 26, ao todo, 14. Marcos, fala no capítulo 22, ou melhor, Lucas, usa no capítulo 22, e fala do 7 até o 39, 32. Agora, aqui a surpresa, olha só, São João, começa a falar da Última Ceia no capítulo 13, e vai até o capítulo 17, é a narração mais extensa da Última Ceia, a gente acha que a Última Ceia foi só aquele momento em que Jesus Cristo fez a ceia judaica com os seus discípulos, e depois lavou os pés dos discípulos e acabou a ceia, né. Pode entrar, Júlia, escolha um canto para ficar, não, tem, 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 a folha, a folha, tem lá, 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 tem, 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 ele, ele, ele coloca aqui vários pontos que estão jogados em outros momentos na vida de Jesus Cristo, mas é sempre dentro do contexto, porque a Última Ceia foi, na verdade, o momento mais importante, porque foi a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, e depois o Lava Pés, é a atitude de todo cristão, né, essa é o que resume a Última Ceia, né, mas, na verdade, a Última Ceia foi a maior crise de Jesus com os discípulos, tanto é que quando acabou a Última Ceia, todo mundo foi embora, e ele foi sozinho lá para o Ordo das Oliveiras, que depois, então, teve que passar pela paixão e crucificação e daí por diante, né. Esse aqui, o relato da Última Ceia está bem presente na cabeça da gente, nós não precisamos fazer uma leitura desses textos, nós vamos ler esse texto aqui, o texto dos discípulos de Emmaus. Vamos fazer isso aqui porque a espiritualidade de todo e qualquer católico, essa aqui já é o ponto número dois, a espiritualidade de todo e qualquer católico se funda na própria estrutura da missa, a palavra e a Eucaristia. Esses dois fundamentos são esses dois fundamentos de sua espiritualidade. A palavra e a Eucaristia. Na missa você tem a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. É dividida em duas partes somente. Pode entrar, achar um canto para você, tem vários lugares ainda. E é isso, fique à vontade. Deus abençoe. E é esse texto que eu vou pedir a atenção de todos. Preste atenção nesse texto aqui porque esse texto aqui dos discípulos de Emmaus é o próprio retrato da missa. É o próprio retrato da missa. Todo mundo está consciente de quem são os discípulos de Emmaus. E da história, o resumo da história dos discípulos de Emmaus. Eles estavam andando, Jesus Cristo passa a andar com eles, Jesus conversa com eles, durante todo o trajeto da viagem, eles param no lugar onde eles vão ficar, Jesus Cristo toma uma refeição com eles e depois desaparece diante deles. É a parte da palavra e a parte da Eucaristia que nós vamos relembrar agora, porque isso é importante, é fundamental para todos nós. Diz assim, eis que dois deles, dois dos discípulos, viajavam neste mesmo dia, o dia da crucifixão de Jesus Cristo, para uma aldeia chamada Emmaus, a 60 estágios de Jerusalém. e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Esses 60 estágios aqui correspondem a mais ou menos de 10 a 15 quilômetros, mais ou menos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Como é que esses dois discípulos que conviveram com Jesus Cristo e depois estão decepcionados porque imaginavam uma coisa e aconteceu outra? Eles não reconheceram Jesus Cristo. É possível uma coisa dessa? A experiência da tortura de Jesus Cristo, como é que ele ficou depois da paixão que ele enfrentou e a cruz, ele ficou irreconhecível para aqueles discípulos. Não era o rosto que eles estavam lembrando. Só que ali eles não estavam com as marcas da paixão mais. Mas, de qualquer forma, a decepção cegava a visão daqueles discípulos. Então, eles não reconheceram. E ele lhes disse, que palavras estão essas que trocais enquanto ires caminhando? Eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cléofas, lhe perguntou, tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram esses dias? Só um dos discípulos é citado. Esse Cléofas. O outro discípulo não é citado, ninguém sabe o nome e a interpretação da Bíblia convida a gente a imaginar que esse outro discípulo pode ser cada um de nós. Nós caminhamos sempre juntos. Nós estamos fazendo uma jornada juntos. Ninguém caminha sozinho quando se trata de fé. Vamos ver por que acontece isso. Aí, depois da pergunta, quais? Disse-lhes ele, responderam o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavras. Isso aqui iludiu a cabeça daqueles discípulos. Eles ficaram só com a fama de Jesus Cristo. Ele era um profeta poderoso. Fazia coisas maravilhosas. E tinha palavras acertadas para tudo. Diante de Deus e diante de todo o povo, nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, olha a ilusão deles, nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Eles eram judeus. E o judeu queria que fosse formado um novo poder, um império do povo de Israel. Mas, com tudo isso, faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que estão, que são dos nossos, nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele, então, lhes disse, insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. O que nós ouvimos da palavra de Deus? Na missa? Antigo Testamento, um salmo, depois uma carta escolhida de um dos apóstolos e o Evangelho. A gente tem feito sempre esse esforço, né? O Evangelho está ligado com aquilo que foi profetizado lá na primeira leitura, o salmo ajuda a gente a responder aquilo que tem que ser respondido como oração, e depois a carta é sempre a moral da história. Sempre acontece assim. A primeira leitura ela recebe a luz do Evangelho para ser compreendida. O salmo serve para a gente parar e rezar juntos. Mas a moral da história está sempre escondida na segunda leitura. Sempre ali. É a moral da história. Completa o ciclo. Bom, nós vamos em frente. Jesus Cristo relembrou exatamente isso para eles. deve ter falado de todos os profetas, de todas as profecias, tudo que se referia a ele mesmo. Aproximando-se da aldeia para onde iam, Jesus fez como se fosse mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou, então, para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Última ceia. Foi exatamente o que ele fez. Então, os seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Pois não, me... Sim. O evangelho. Exatamente. Com relação à minha pregação, eu sempre tento colocar o evangelho para iluminar a primeira leitura. A leitura do Antigo Testamento. Exatamente. A gente compreende aquela passagem lá do Antigo Testamento com aquilo que é a nova aliança, o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem que ser iluminado. Pelo Novo Testamento. E o Salmo tem que ser uma resposta de oração. Ou seja, agora eu compreendi. Por isso que eu sempre começo a minha pregação com um texto do Salmo. Na maioria das vezes, uma frase do Salmo, uma ideia do Salmo. Então, porque a gente tem que sempre começar pela prece, pela oração. O Antigo Testamento não é uma inspiração. É uma indução. É uma interpretação a interpretação da Palavra de Deus. O sentido da homilia é fazer com que a Palavra de Deus seja ressoada. O padre não pode ficar falando de qualquer coisa se não for da Palavra que foi proclamada. Se ele fizer isso aí, ele está fazendo por conta própria. E aí não vai comunicar nada também. Parece uma sina. Um padre me falou assim, falou assim uma vez, olha, no sermão, você pode contar como é que se monta um rádio, mas só que você tem que usar a Palavra de Deus se for proclamada. O que é possível também. O que é possível também, porque a Palavra de Deus sempre ilumina. Eu tenho quase 40 anos de padre e não fiz duas pregações iguais. Porque eu tento pegar algo do dia a dia e tentar iluminar assim com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que iluminar isso. Senão a gente não vai ter espiritualidade. Mas só para acabar aqui o texto dos... Aquilo que estava... Então os seus olhos se abriram e conheceram. Ele, porém, ficou invisível diante dele. Quando Jesus Cristo mostra que de fato ele é o Cristo ressuscitado, então ele não precisa mais ser visto. Ele está agora... Ele não precisa mais de forma. Por isso que a Eucaristia é uma questão de fé. Você acreditar que Jesus Cristo está presente naquele pedacinho de pão é uma questão de fé. Você acredita ou não. É. Acredita ou não. Não tem meio termo. Eles disseram não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Eles sentiam alguma coisa especial quando ouviam e entendiam a Palavra de Deus. Olha, é bem assim mesmo. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, sabe, gente? Mas, olha, é muito próprio mesmo. Quando você toma a Palavra de Deus mesmo, aquela Palavra de Deus não te cansa. Ele até te recupera, te dá força, mas ele não cansa. Ao passo que, quando não é a Palavra de Deus, o grande padre Antônio Vieira, ele fazia pregações de duas, três horas. Duas, três horas. E a turma não ficava sentada, porque não tinha banco na igreja, no tempo da colônia. A turma tinha que ficar em pé. Ficava em pé, ouvindo a pregação do... E ele faz a pregação mais importante dele sobre uma frase só. É uma pregação que dura duas horas e meia. Ele fez uma pregação inteira de duas horas e meia sobre uma frase só. A Palavra é a semente. Chama-se o sermão da sexagésima. É muito interessante, porque ele toma todas as citações daquela parábola lá, para dizer que sempre a semente cai e dá algum resultado. Mesmo aquelas que caíram lá na beira do caminho, os passarinhos já vão embora. Deu algum resultado. Os passarinhos se alimentaram. Pelo menos isso. Alguma coisa dá resultado. Mas quando não dá resultado de jeito nenhum... Porque não era a Palavra de Deus, era a Palavra do pregador só. Tanto é que uma vez ele começa uma pregação, ele fala assim... A primeira frase que ele fala, ele fala assim... Eu quero fazer aqui um desafio ao nosso Deus. Eu quero ser fulminado aqui por um raio neste momento da parte de Deus. Se nessa pregação eu não usar a Palavra de Deus, se eu usar as minhas palavras, não a Palavra de Deus. Ele começa assim a pregação. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem mesmo. Barbaridade. Porque a gente é muito limitado, né? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os doze, os onze, e seus companheiros. Quando disseram, é verdade, o Senhor ressurgiu, e apareceu a Simão. e eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. A história dos discípulos de Emaús, portanto, é a história da própria missa. Os discípulos estão andando, Jesus Cristo caminha junto com eles. Pessoal, Jesus Cristo é o Evangelho. Ele dá interpretação correta ali para aquilo que foi dito pelos profetas e tudo aquilo estava no Antigo Testamento. Aí depois, acaba a liturgia da Palavra, sentam na mesa para a refeição. Um palio. Quem tem um palio, um palio da Fiat, pode ser que esteja aberto o teu vidro. É um palio que está com o vidro aberto. Será que você esqueceu o vidro aberto? Dá uma conferida lá, Pet, senão vai disparar o alarme. Sinceramente, eu não sei. Não tem problemas. Não, não, se o senhor quer levar embora o teu carro, alguém dá a carona para você. Pode ficar tranquilo. Os discípulos, escutam a Palavra de Deus, sentam na mesa, celebram a Eucaristia e ficam animados. Sempre me chamou a atenção o fato de que os discípulos de Emmaus, eles andaram o dia todo até chegar no lugar deles. Andaram todos aqueles quilômetros até chegar em Emmaus, naquela terra desértica. durante o dia, o deserto é super quente e a noite é super frio. Então, eles jantaram no final do dia, claro, logicamente. E eles voltaram na mesma hora, não teve frio, não teve receio, não teve nada. Voltaram na mesma hora lá para Jerusalém para encontrar com a turma, para dizer para dizer essa novidade aí. Bom, recontei essa história exatamente porque a espiritualidade de todo e qualquer católico se funda na própria estrutura da missa. A Palavra e a Eucaristia são esses, esses são os dois fundamentos de sua espiritualidade. Bom, mas o que é espiritualidade? A Palavra vem de espíritos ou do verbo espirare que significa soprar. Quem gosta de ícone do Pantocrator? Alguém conhece esse tipo de coisa? A Júlia sabe porque a Júlia é daquela região. Pantocrator é sempre a figura de Jesus Cristo sentado no trono. esse é o Pantocrator. Nós temos o Pantocrator lá na igreja, aquele Cristo que está no painel lá em cima, que lá é um Pantocrator. Pode reparar que toda a figura de Jesus Cristo com o Pantocrator tem um pescoço bem dilatado. É um dos aspectos do ícone. Porque o pescoço está inflado porque ele vai soprar o Espírito. É um significado bem interessante. Pode reparar, todos os siglos de Pantocrator têm essa parte. Então, o Espírito sopra onde quer, como diz a palavra de Deus. Pois não, Patrícia? portanto, espiritualidade é a força que envolve e nos motiva a viver inteiramente. O Espírito é o que há de mais profundo, forte e verdadeiro em nós. É o que nos impulsiona a viver plenamente. a espiritualidade cristã é sempre trinitária. Essa que é uma parte importantíssima, sabe, gente? A espiritualidade cristã é sempre trinitária. Refere-se ao Pai, fonte, destino de todo bem. Ao Filho, Deus revelado que na pessoa histórica de Jesus nos revela os designos da salvação do Pai e ao Espírito Santo, a terceira pessoa divina que faz com que a obra redentora de Cristo se torne uma realidade viva e atual. Nesse sentido, gente, nós temos um grande privilégio mesmo aqui na Rainha dos Apóstolos. Grande privilégio mesmo. Porque liturgia sempre foi e será a mesma coisa. É o povo todo junto com o sacerdote voltados para a trindade. E nosso painel lá na frente do presbitério é a santidade para a trindade mesmo. Lembra? Tem a mãozinha lá em cima, a mão do Criador. Pois é. A mão do Criador está apontando para baixo exatamente porque o Cristo, Deus, Jesus Cristo, Deus revelado, ele aparece na maior parte do painel e está bem no centro, é a parte mais visível porque ele é o Deus revelado e o Espírito Santo junto com os apóstolos e Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos, a pombinha do Espírito Santo. Nós celebramos dignamente mesmo a própria natureza da liturgia mesmo. Todos nós estamos diante da trindade e a espiritualidade autêntica é essa, é trinitária, pai, filho e Espírito Santo. Sem isso não dá para dizer que nós somos católicos. Essa parte aqui define bem o que é o leigo, o leigo que não tem aquela conotação pejorativa de ser aquela pessoa que não entende nada ou entende só um pouco de alguma coisa. Então, aos leigos compete. Isso aqui, essa frase está nesse documento aqui. Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II é exatamente a grande mudança que apareceu na história da Igreja recente. aqui que é um compêndio todo. O Vaticano II, esse livro aqui, ele contém quatro constituições, nove decretos e três declarações. Quanto é que deu, Alex? Quatro e nove e três declarações. dezesseis documentos. Começa com a constituição dogmática sobre a Igreja, sobre a Palavra de Deus, sobre a vida no mundo e o sacrosanto concílio. A primeira de todas, constituição dogmática Lumen Gentium, é da onde foi tirado então esse texto aqui que fala sobre os leigos. Isto é, a Constituição falou sobre os leigos de forma específica. A partir do Conselho Vaticano II, o leigo passou a ter um protagonismo na Igreja. Para que fique bem claro para todo mundo isso, é bom a gente lembrar um pouquinho do passado. a evangelização antigamente era feita somente pelo padre ou pelos consagrados. Mas mais pelo padre. Eu acho que muita gente aqui lembra dos nossos padres aqui no começo, né? O padre Clives, o padre Francisco, eles davam aula de catequese nas escolas, né? Eles davam as aulas de catequese. Antigamente era assim também. Depois que foi dada a função para foi passado isso para mas isso passou exatamente porque foi fruto de uma reflexão de toda a Igreja. O Conselho nós temos que fazer uma mudança aqui. Se nós não fizermos uma mudança nós vamos ficar cada vez com menos recurso. E de fato foi profético isso porque tivemos uma queda acentuada de padres tivemos uma queda acentuada de consagrados de pessoas que se dedicam mesmo. Uma Igreja que não tem a participação dos leigos não vai ter futuro. Vai ter futuro mesmo. Mas essa frase aqui é importante é muito importante aos leigos compete por vocação própria buscar o reino de Deus ocupando-se das coisas temporais. As coisas desse mundo ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo isto é no meio de todas e cada uma das atividades e profissões e nas circunstâncias ordinárias da vida familiar e social as quais como que tecem a sua existência. Aí os chama Deus exatamente nesse local que chama Deus que os chama a contribuírem no interior à maneira de fermento para a santificação do mundo através de sua própria função guiados pelo Espírito evangélico e dessa forma a manifestar em Cristo aos outros principalmente com o testemunho da vida e fulgor da sua fé esperança e caridade. A eles portanto compete muito especialmente esclarecer e ordenar todas as coisas temporais. Então aqui está o número da Lumen Gentium que tem essa frase esse pensamento. Assim todo leigo por virtude dos donos que recebeu é testemunha e ao mesmo tempo instrumento vivo da missão da própria igreja. Nenhum documento tinha colocado isso ainda para a igreja. Essa foi a inauguração e está no primeiro documento do Vaticano II dada a importância dessa vocação para a igreja. Eu mencionei algo que acontecia onde só os padres atuavam mas os leigos não atuavam. Os leigos eram para fazer só números, só presença. Aí nesse sentido temos que tratar desse assunto aqui, olha. a evangelização no passado e como se apresenta agora. Vejam só, o tipo de evangelização desenvolvido no passado se caracteriza por dois princípios, sacralização e moralização. Era assim que a igreja se organizava. fazer o maior número de batizados, fazer o maior número de sacramentos o tempo todo e quando o padre ia fazer a pregação ele tinha um tom bem moralista mesmo. O padre não pregava para ele, ele pregava para os outros. Vocês. É sempre moralista. até hoje nós temos muitas pessoas que ainda agem desse jeito. Tem muita gente que ainda marca o tipo de pregação como uma pregação que é para corrigir os outros. Não assim mesmo. O Vaticano II veio dizer assim, daqui para frente, a pregação, o primeiro ouvinte da pregação tem que ser o próprio pregador. Então, quando o padre ia pregando muito do ponto de vista moralista para os outros somente, pode reparar que não vai dar certo porque esses métodos, tais princípios parecem ter esgotado suas forças. Não surtem mais de efeito. Os princípios dos quais a nova evangelização se sustenta agora são outros. a unidade e a distinção. O que é isso, gente? Algo próprio da Santíssima Trindade. Unidade e distinção. Nosso Deus é Deus Uno e Trino. É Uno. Mas são três pessoas distintas. Por isso que a espiritualidade é marcada exatamente toda a nossa espiritualidade tem que ser trinitária. Exatamente por conta disso. Unidade e distinção. não vai ter não vai ter mais outra Maria Luisa. Não vai ter. É só você. Ninguém vai ter o seu ninguém vai ter as suas digitais. Não existiu antes então não vai existir depois. Cada um de nós é único. É distinto. e o nosso criador conhece a gente pelo nome. Conhece a gente pelo nome. Pelo nome e pelo sobrenome. A comunhão na unidade e distinção constitutiva da Santíssima Trindade é a única capaz de sustentar o processo de encarnação da fé no mundo. um rebanho sobre um só pastor. Objeto traçado por São Vicente Palotti deverá ter unidade e ser composto com ovelhas distintas. É a famosa frase de Vicente Palotti que nós vamos lembrar aqui nessa parte. Essa última parte aqui é de fato aquilo que eu queria mencionar somente todos os padres que passaram aqui pela Rainha dos Apóstolos foram padres palotinos. Então é importante tratar desse assunto aqui. As irmãs chegaram nesse colégio aqui através de um padre palotino. O padre Vimes. Eu sei, mas foi o padre Vimes que começou lá no Rio do Sul e também aqui foi um pedido para que vocês viessem aqui dos padres palotinos também. Bom, por isso que é importante a gente falar assim, colocar a figura de Vicente Palotti porque ele é precursor do Vaticano II e ele tem tudo a ver com a nossa história. E ele diz, e quanto a ele se diz o seguinte, o carisma palotino, percebam o carisma palotino, toda a congregação tem um carisma, carisma é aquele que distingue, é como se fosse o caráter de alguém, como se conhece alguém pelo caráter. Tanto é que quando a gente terminar nossos dias aqui nesse mundo, nós vamos para a frente do nosso Criador e lá nós vamos levar só uma coisa, né? A gente imagina que desse mundo não se leva a nada, né? Não se leva, se leva a uma coisa, nós vamos levar o nosso caráter. É como se nós tivéssemos ter que entregar para o nosso Criador, aqui está o nosso caráter. Então Deus vai falar assim, ah, você tratou muito bem o seu caráter, pode entrar aqui na minha casa. Ih, você tratou tão mal o seu caráter, você não vai conseguir entrar agora. Para um, ele vai dizer assim, você tem alguma chance, mas você não tem chance nenhuma. Puxa vida, é difícil. a única coisa que nós vamos levar, né? Nosso caráter. Carisma é aquilo que distingue. O que que distingue o carisma para o Paiotino? Bom, antes de tudo, carisma é um dom de Deus que deve ser recebido pelos fiéis em vista de um bem comum à comunidade cristã. Não é porque uma congregação tem um carisma e vai servir só para aquela congregação. Aquele carisma é confiado àquela congregação para que ela coloque em conjunto o bem comum da comunidade cristã. Carisma não é fruto de uma iniciativa humana, mas do Espírito Santo que sempre age na igreja. O que que pode ser uma... O que que pode... Para a gente compreender bem isso, né? O que que pode ser algo que é fruto de uma iniciativa humana? Não tem nada a ver com religião. Alguém consegue lembrar de alguma coisa? O que pode ser uma iniciativa, uma iniciativa humana, simplesmente? Oi? Pinta um quadro, por exemplo, né? É uma iniciativa, um livro, uma iniciativa. Você tomou essa decisão, você fez isso. ao passo que carisma não é alguém que toma uma decisão de fazer aquilo. É Deus que coloca lá no coração da pessoa para fazer aquilo. Agora, quando é que um quadro ou um livro se torna uma obra-prima? Quando aquele trabalho é... Então, quando aquele trabalho, quando aquele resultado, aquela arte, ela sempre apresenta uma novidade. Uma obra de arte, uma obra-prima, ela nunca envelhece. Ela vai ser sempre atual. É como o evangelho. O evangelho, ele é sempre atual. você vai encontrar termos que não estão... não são próprios do nosso dia a dia. Mas, usando a interpretação, você vai ver que é sempre atual. Vai jogar uma luz para você entender a sua vida e a vida das pessoas que te cercam. É sempre assim. Então, não é fruto de uma iniciativa pessoal. É algo que Deus coloca. É o Espírito que comunica aquilo. o carisma. Vicente Palotti foi um homem dotado por Deus com o carisma especial de propagar a fé em Cristo em todo o mundo, de reacendê-la entre os católicos e prover todas as obras de misericórdia. Parece que isso aqui... Mas, todo mundo pode... É... É... todos os santos tinham... É... Poderiam ter esse tipo de iniciativa aqui da parte de Deus, né? Reacender a fé e reanimar a caridade. Qualquer um podia fazer isso. Mas qual que é a novidade de Palotti? A novidade de Palotti é que ele fez isso no momento em que tudo que era feito, se fosse para reafirmar, reacender a fé e reanimar a caridade, era feito somente pela igreja. E Palotti tem que ser de todos. Essa que é a novidade. Não é... Não é de algum só. Todos são envolvidos... envolvidos... E tem um método para fazer isso aí. As obras de misericórdia. Tem várias listas de obras de misericórdia. Tem até listas de misericórdia que tem 14 obras. Mas eu gosto muito dessa daqui que tem só sete. As sete obras de misericórdia. Dar de comer a quem tem fome. De beber a quem tem sede. De vestir quem está nu. De dar abrigo ao peregrino. De dar assistência a quem está doente. De visitar quem está preso. De enterrar quem morre. São sete obras de misericórdia. Palotti tinha convicção de que todos os cristãos são chamados para o apostolado. O apostolado não podia ser só de doze. Até o doze tem um sentido próprio, né? Porque doze é um número das tribos de Israel mas todo São famoso apostolado fundamentava essa vocação apostólica no mandamento do amor ao próximo. Um dos lemas de Vicente Palotti era fazer tudo para a infinita glória de Deus. mas tudo não é só aquilo que é coisa de destaque mas tudo fazer tudo para então eu eu sou eu sou padre eu tenho que fazer tudo que eu tudo para a infinita glória de Deus mas quando não tem ninguém na minha casa eu tenho que varrer minha casa eu varro a minha casa para a infinita glória de Deus você tem que fazer a rumeira da tua casa você vai escolher feijão se escolhe feijão ainda? eu não sei já vem tudo limpinho já? escolha feijão para a infinita glória de Deus qualquer coisa que você faça qualquer coisa que você faça ele até ele até incentivava por exemplo a a devoção pelas almas que nem todo mundo tem devoção pelas almas e ter devoção pelas almas não vai não vai danificar a tua fé você pode ter ou pode não ter devoção é é uma é algo que que você sente e tem que fazer mesmo devoção só é uma pessoa que tem aquela devoção mesmo né ele incentivava a devoção pelas almas sabe por quê? porque as almas tem que sair do purgatório para a infinita glória de Deus eles tem que ir para a infinita glória de Deus até isso ele colocava um propósito entendeu? tudo tem que ser e isso tem que ser o apostolado para ele então todo mundo e isso não começa só pelo batismo embora o batismo seja o primeiro e o fundamental sem ele nada funciona né sem ele nada funciona mas é é ele 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 argumentava que que o o não é o batismo que é o ponto de partida mas o ponto de partida é o fato de que todos nós sem exceção fomos criados a imagem e semelhança de Deus por isso isso que fundamenta a fraternidade né então eu fui criado a imagem e semelhança de Deus você foi criada a imagem e semelhança de Deus eu sou homem você é mulher eu mas você é imagem e semelhança de Deus eu sou imagem e semelhança de Deus Deus é imenso não cabe dentro de mim mas ele colocou um pouquinho dele lá em você colocou um pouquinho dele em mim colocou um pouquinho de cada um um pouquinho dele em cada um de nós por isso nós somos imagens e semelhança de Deus e todos tem que viver com dignidade então eu sou responsável por sua dignidade você é responsável pela minha dignidade mutuamente nós fazemos isso o tempo todo lembra dos discípulos de Emmaus um tinha nômade não tinha então um tinha que se firmar no outro um tinha que se comprometer com o outro e os dois tinham que caminhar juntos ninguém vai caminhar sozinho a sociedade do apostolado católico nós os paulotinos tem a tarefa de reavivar a fé reacender a caridade em todos os membros do povo de Deus e de propagá-la em todo mundo para que o quanto antes haja um só rebanho apacentado por um só pastor exatamente aquilo que nós vimos na crise da evangelização né por que que não pode ser mais agora só sacralização e moralização as duas coisas são importantes mas não pode ser só isso isso já se esgotou tem que ser unidade e distinção porque o rebanho sobre um só pastor objetivo traçado para o palote deverá ter unidade e ser composto com ovelhas distintas não tem duas ovelhas iguais pastor é o único mas não tem duas ovelhas iguais finalmente o carisma palotino desperta nos membros uma grande sensibilidade para o apostolado em vista da unidade de todos em Cristo assim os palotinos recordam continuamente que ser cristão significa ser discípulo missionário em dinâmica sinodal o que nós ficamos ouvindo o tempo todo nesses últimos anos né dinâmica sinodal a igreja tem que ser sinodal isto é o papa quis dizer para nós que melhor ainda a igreja quis dizer para nós que para ter sentido mesmo nós temos que fazer uma igreja sinodal isto é gente que caminha junto se nós tínhamos que alimentar a nossa espiritualidade tem que ser juntos não dá para participar da missa sozinho eu dei um eu dei um tom assim mais próprio da eucaristia porque a nossa maior movimentação que nós temos na paróquia de fato são as celebrações eucarísticas e a gente percebe que as pessoas estão se aproximando e precisam ter uma 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 maior clareza com relação a isso aí nesse sentido nós estamos preparando uma uma é algumas coisas também do ponto de vista virtual também tem uma uma um projetinho nosso que está sendo feito está sendo elaborado que significa que vai falar sobre a missa parte por parte quem vai falar sou eu mas não sou eu não é Wesley o Wesley arrumou arrumou uma inteligência artificial que imita minha voz imagina eu fiquei tão decepcionado sabe que ficou muito melhor que o original eu sempre tive receio de clone sabe porque eu não consegui chegar lá muito bem gente é alguma pergunta é eu Obrigado.